salve maria todos bem vindos ao nosso canal trago para vocês hoje a história de diego o mar pena navia ele é um padre qual foi ordenado de quinta-feira dia 22 de agosto graças a uma autorização especial com concedida pela santa sério nosso papo história dele é muito linda mesmo com tanto sofrimento e com tanta dor de sua doença terminal assim como o padre michael luz né que ele veio a falecer esse ano também um cano estado de câncer terminal ele persistiu continuou firme em sua fé e teve essa graça da ordenação vocês podem ver nas fotos do dia esse dia tão lindo teve na vida dele foi sua ordenação durante a homilia né da cerimônia de ordenação Dom Duque deu um destaque aqui sobre este ato né sobre esta ordenação abre aspas a única coisa que queremos confirmar é a maturidade na fé deste irmão que lhe permite continuar associando o seu sofrimento colocando ali em sua própria realidade assumindo em seu corpo o sofrimento de Jesus essa ordenação digamos que faz todos os todos os seminaristas a todos que têm uma vocação religiosa a persistir durante essas dificuldades que são várias várias inúmeras dificuldades a persistir o seu caminho persistir na sua vocação a pessoas que mesmo tamanha doença da missa se ajoelham fazem os seus deveres como seminaristas até mesmo como padres já ordenados como freiras é algo muito bonito é algo muito belo gesto muito belo também no nosso papa ordenar e saber que esse nossa santa igreja precisa precisa de mais padres corajosos para enfrentar esta cruz que leva a alegria eterna e o bispo ainda disse o seguinte a ordenação não tem como objetivo que ele possa celebrar o eucaristia a razão de ser é que que esta ordenação não é simplesmente para esta vida esta ordenação é também para a vida eterna e do mesmo modo ele refletiu que ninguém tem a morte como sua vocação como é difícil para nós comprovar a partir de nossa experiência de fé que a morte apenas um passo e que com isso o definitivo começa ou seja a vida eterna e adiante terminou que sua história seja um estímulo para os discípulos de cristo para que com sua palavra e seu exemplo a casa que é a igreja de deus seja construída muito linda esta homilia mais linda ainda também a vida neste jovem que foi um seminarista dedicado até mesmo antes de entrar no seminário ele já apresentou um quadro dessa doença os médicos certificaram que não havia mais vestígio de desse tumor que tinha e infelizmente ele voltou a passar mal e mesmo com relatos do bispo mesmo com as dores dessa doença ele continuou crescendo na fé isso que fez ele ser ordenado não foi por por a pena e etc mas sim porque ele mereceu teve o chamado belo para esta vida de sacerdócio mesmo relutando no começo participava de sua diocese fez todo o caminho vocacional e por fim mereceu esta ordenação e que deus nos dê cada vez mais santos sacerdotes que de mais nós santos santas vocações freiras monges monjas freis que saibam tirar destes exemplos mais força mais luz para sua vocação o que precisamos nos dê cada vez em tempos muito em tempos tão difíceis tempos que pessoas desistem por pouco temos ainda aqueles que mesmo com tantas tribulações persistem no caminho de sua vocação Deus abençoe a todos se inscreva no nosso canal compartilhe esse vídeo e rezemos pela vida deste sacerdote Maria sempre sempre o décimo ora pro nobis